Eu tava andando por aí, de repente caí Lembrei que não tinha família Mas eu lembrei que tinha uma última tia Tia, aquela que Morava no meu coração A única que Me dava atenção Há muito tempo Estava caindo Estava caindo Minha vida não Fazia Tem um sentido Tem um sentido Até pensei Me lembram Mas que motivos A vida foi de anão Logo em minha frente Uma luz eu vi Era minha rainha Ser minha tia 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 Minha tia